Fala classe, vou começar a gravação com vocês aqui, vamos lá, já abrindo o FL Studio, não vou aparecer no vídeo dessa vez, porque vai ficar muito mais dinâmico, muito mais rápido, minha lupa da visibilidade total está funcionando, e aula passada a gente falou de clones, então eu vou repassar, mas muito rápido com vocês, quem pegou isso aí pode passar pra frente, mas quem quiser relembrar, eu acho que vale a pena dar uma relembradinha, tá? A gente falou aqui, ó, quando a gente abre o FL, eu sempre gosto, ó, File, New From Template, colocar aqui, ó, Empty, vazio, ele me entrega, ele desse jeito, peladinho, sem nada, tá? Então, a gente aprendeu a conhecer o Channel Wreck, né? O Channel Wreck é esse cara aqui, que é esse cara aqui também, tá aqui, ó, se eu clicar aqui ele some, se eu clicar aqui ele aparece, se eu clicar aqui ele some, se eu clicar aqui ele aparece, né? Esse é o Channel Wreck, é o Channel Wreck que você coloca todos os seus instrumentos aqui, não tem como, todos os seus instrumentos que você vai adicionar, tem sinalzinho demais aqui, vai cair pra dentro do Channel Wreck, tá? A aula passada a gente acabou fazendo, trabalhando aqui nos padrões, que é o Partner, e depois a gente vai pro Som, Partner, Som. Vamos lembrar aqui de novo, aqui, ó, Channel Wreck, tá ligado? Eu vou aqui em Packs, na minha caixinha que tá meus instrumentos, vou em Drums, vou pegar Kicks, vou escolher um Kicks, Kicks, vocês lembram que é o Bumbu, né? O Grave. Pode ser aqui, ó, opa, pegar esse aqui, ó, FPC 2 Kicks, vou jogar, arrastei pra cá, ele entrou aqui, e aqui eu posso criar uma batida, um Beat, né? Vou apertar um Play aqui em cima, ó, vocês lembram que aqui eu posso, aqui, ó, abaixar o tempo, diminuir o andamento do tempo, ó, vai ficando mais lento, eu gosto de 125 BPMs aqui, então fica 125, ó, eu acho agradável pra mim. Se eu vir com o botão direito, eu limpo, apago, apago tudo que eu fiz, botão esquerdo, ó. Botão direito, apago, tá? Então, aqui, ó, bem aqui em cima, eu vou fazer uma batida simplesinha aqui, só pra lembrar, aula de Clones, aula passada, botão direito, eu venho aqui em cima, e vou aqui, ó, 4 Steps, Fio, preencher, com 4 Steps, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho, aqui, ó, isso é bem o fundamento do House, do Dance, ó, putz, 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 putz. A Lock usa muito, todo mundo usa essa parada, né? Então eu vou pegar agora, aqui, ó, o Arrangement, tá aqui o Arrangement, aqui, ó, ele tá aberto aqui. O símbolo do Arrangement é esse cara aqui, ó, se você quer abrir, ele tá aqui, ó, ó, quer fechar? Clica aqui, abrir, fechar, abrir, fechar, Channel Rack, Channel Rack, Arrangement, tá? Bem aqui, ó, quando a gente passa aqui, ó, tem esse painel aqui, ó, Hint Painel, se eu passar aqui em cima, aqui, ó, ele me mostra o nome do que a gente tá aqui, ó, ó lá, aqui, ó, Channel Rack, Aqui é o Arrangement, né? Vê o playlist também, também. Então tá aqui, ó, vamos lá, gravei, tá aqui esse bumbo. Vou abrir aqui, ó, o Arrangement. Falo Arrangement por causa desse nome aqui. Ele já criou esse padrãozinho aqui, ó. Meu padrão, padrão 1, é essa batida aqui, ó. Só que pra eu ouvir agora no Arrangement, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que colocar em som. Agora sim a agulha vai rolar aqui, ó, ó. Só que ele tá lupando aqui, ó. Né? Ele vem e tá lupando. Então eu posso colocar outro aqui, ó, pode, ó. Vocês viram que eu fiz um movimento aqui, ó, de zoom, né? O zoom tá bem aqui. Aqui em cima eu posso puxar, tem um zoom. E esse mesmo zoom segurando Command ou Control. Command Apple, Control, Windows. E eu venho com o Scroll do mouse. O Scroll é a rodinha do mouse aqui, ó. E aí eu vou aumentando o zoom, né? Então aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou clonar esse padrão aqui. Clonar. Né? Se lembra, aula passada, botão direito. Clone. Clonei. Padrão 2. Então, padrão 2. E vou aqui, ó, abrir o Channel Rack. Só que agora ele tá aqui, ó. Tá aceso, padrão 2. Padrão 2 esse aqui. Então eu vou encaixar agora uma caixa. Ó. Opa, esse é hatch. É snare, ó. Pegar esse aqui, ó. Peguei com o mouse, segurando com o botão esquerdo, arrastando, joguei pra cá. Vou jogar esse aqui, ó. Criar uma caixa aqui em cima e outra caixa aqui, ó. No segundo bumbo e a outra no quarto bumbo. Vai ficar tum, tá, tum, tá, tá, ó. Só que, ó, por que eu não tô ouvindo? Porque tá, ó, tá no som. Se eu quero ouvir padrão, criação de padrão, eu tenho que pôr empater. Agora assim, ó. Tá bem tipo o Michael Jackson, ó. Aí eu quero levar isso, ó, lá pro arrangement, né? Puxo aqui, ó, o padrãozinho 2, que foi clonado e jogo aqui, ó. Né? Jogo aqui. Aí se eu for apertar aqui, tem que, ó, mudar pro som, lembra disso, senão, ó. Agora assim, vai pro 2, ó. 1, pá, 1, pá, 1, pá. Fazer mais um, só a saideira aqui. Clonei aqui, 3. Abri o Channel Rack. Vou pegar aqui, ó. Hats. E vou jogar aqui. E vou aqui, ó. Preenchendo. Um sim ou não, um sim ou não. Opa. E aí, ó. Não tá rolando, ó. Pattern. E agora sim, ó. Pra ouvir o que eu tô fazendo, meu arranjo, tem que passar pra cá. Ó. Eu posso pegar esse cara daqui, posso tirar. E aí, posso pegar esse aqui. Agora vira brincar de Lego, ó. Padrão 2. Padrão 3. Se eu vir com o botão direito, direito, ele apaga, ó. Apaguei tudo. Vou dar o comando Z, tá? Se eu quero mais padrão 3, né? Eu venho com aqui, ó. A cruzeta, clico nele aqui, ó. E começo, ó. E vou. Ok. Vamos pra aula agora, né? Vamos lá. File 1000. Ele vai perguntar, você quer salvar o que você fez? Não, não quero. Foi só uma demonstração. Não, não salvo. Vamos pra aula de novo. Tá tudo vazio. A gente começa com o Channel Rack. E a primeira bateria que a gente vai conhecer, uma bateria chamada FPC. Ela é muito legal, a FPC. Tá aqui, ó. Você vem aqui, ó, adicionar. A gente vai vir aqui, ó, na parte de drums, que é bateria. Aqui são sintetizadores. Tem mais sintetizadores. Né? Então aqui, ó. Drum. FPC. A gente pode entrar por aqui também, ó. Vou entrar os plugins. Aí ele vai mostrar pra gente aqui, ó. A gente vai entrar na categoria de drums. Tá aqui, ó. Drums. Que é a mesma coisa. E a FPC tá aqui. Se eu clicar aqui, ó. Cliquei. Ele vai ir lá pro FPC. Vai pra o Channel Rack. Né? Aqui, ó. Vamos lá de novo aqui, ó. Acabei não clicando, ó. Opa. Perdão, gente. Drums. Aqui, ó. Pronto. Já foi lá, ó. A FPC entrou. Pode ser, ó. Vou deletar. Tenho certeza que ia deletar sim. Ou eu vou adicionar por aqui, ó. Né? Ó. Ou aqui do lado, ó. Também tem. Né? Então, aqui, ó. Drums. FPC. Tem vários lugares que você pode colocar. Por isso que confunde muito. Porque tem muita informação. Né? Onde tem muita informação, realmente confunde, né? Às vezes... Podia até colocar até de menos aqui. Então, tamo aqui, ó. A FPC é legal porque ela tem aqui nem essas baterias de funk. Ela tem esses pads, ó. E tem uma coisa bacana aqui, ó. Esse aqui, ó. Kick. Kick drum. Que é o pedal de bumbo, né? Se eu clico com o mouse. Tô clicando com o mouse. Aqui, ó. Aqui fica fraco. Eu vou trazendo. Arrastando. Vai ficando mais forte o som, ó. Mais alto. E aqui, a gente tem aqui os presets. Do lado, aqui, ó. Botão direito, cliquei. Eu vou ver aqui, ó. Tipo, bateria acústica. Aí, bateria de pele. Bateria de madeira. Com os pratos de verdade. Bronze, né? Então, tem aqui, ó. De jazz, metal, rock. Aqui tem umas baterias eletrônicas. Vou colocar house. Aqui, ó. Bateria de house. E aí, o que que dá pra fazer? Dá pra vir aqui direto em som. Som, né? Eu vou colocar aqui, ó. 125 BPMs que eu gosto. 125 BPMs. E o metrônomo. Eu quero que o metrônomo apareça aqui, ó. Se eu apertar play aqui, ó. O metrônomo, o reloginho vai tocar, ó. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Tá? Tocou. Só que é o seguinte. Tem uma coisa que é muito importante. Que eu vou pegar o arrangement aqui. Eu abri ele, ó. Eu vou abrir e deixar ele aqui. Se eu apertar o rack. O rack com a FPC aqui, ó. Infelizmente, os caras, eu acho que vacilaram. O pessoal lá da... Da Imageline devia fazer isso aqui. Pra gente tocar na FPC e gravar aqui direto. Né? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Vou apertar um rack pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Não gravou. Infelizmente, não gravou. Mas, a gente bem aqui, a gente tem um padzinho aqui, ó. Igual, ó. A gente tá vendo essa mãozinha aqui, um touch. O que a gente ganha aqui? Ganha esse pad aqui, ó. E olha que legal. Se eu pegar aqui, eu vou juntar esses dois aqui, ó. Ó. Perceba que se eu tocar aqui, ó. Acende esse aqui, ó. Ó. Tá? Então, aqui, ó. Fechar de novo. O padzinho vai tá bem aqui. Cliquei. Ele abriu. Então, é aqui que a gente vai tocar, ó. FPC deixa aqui, ó. Você vai pegar as manhas e tal. Então, eu venho aqui, ó. Hum. Uma das coisas importantes aqui, ó. Esse 3, 2, 1 ligado. O que que é isso aqui, ó? Significa que quando eu apertar o REC aqui, ó. Apertar o PLAY. Ele vai falar, ó. Ele vai dar uma contagem de 3 segundos. Retroativo. E aí, vai começar a gravar, ó. Gravando. De novo aqui, ó. 2, 1. Gravou. Começa a valer. Porque se eu tirar o 3, 2, 1. Já começa a gravar numa paulada só. Então, às vezes, esse 3, 2, 1. Dá aquele respiro pro músico. 1, 2, 3, 4. Valendo, né? Então, às vezes, é bacana. Deixa eu ligado. Eu quero fazer um ao vivo aqui, ó. Então, vamos lá aqui, ó. Fazer um funk. Eu só vou gravar o BUMBO primeiro aqui, ó. Apertei o PLAY, ó. Vai. Pronto. Gravei aqui, ó. Já entrou aqui, ó. Padrão 1. Puxa aqui. E agora, eu vou gravar a caixa. Vou gravar esse aqui mesmo. Vamos lá. REC. Ficou uma porcaria, né? Mas aqui, ó. Já gravou. Né? Só que existe um cara aqui, ó. Se eu apertar o PLAY, ó. Tá em som. Grava no padrão aqui, ó. Tira até aqui, ó. Tem um carinha que é muito legal que eu quero apresentar pra vocês. Chama Piano Roll. Que faz parte dessa turma toda. Do arrangement. Do... Irmão do Channel Rack. Irmão do Mixer. É um cara chamado Piano Roll. Se eu clicar aqui dentro, aqui, ó. Bem em cima disso aqui. Eu caio dentro dele, hein. O Piano Roll. Tá aqui, ó. Piano Roll. Né? Ele seria a partitura. A partitura do que você tá fazendo. Então, tá aqui, ó. Eu sei que o kick tá aqui, ó. Kick. Outro kick. Então, aqui, ó. Tum-ta-ta. Tum-ta. Então, eu posso dar uma puxadinha aqui. Se quiser puxar aqui, ó. Mais pra trás, o quê? Tum-ta. Tum-ta-ta. Ou aqui, ó. Tum-ta-ta. Tum-ta-ta. Ou posso, ó. Adicionar ou tirar elementos. Piano Roll. Dá pra entrar clicando aqui. A gente entra nele. Né? A gente pode entrar também por aqui, ó. Piano Roll. Ó, você vê que é o símbolo de um piano. Aqui, ó. Cliquei. Já tá aqui. É o Piano Roll. Né? A gente pode entrar por aqui, ó. House. Botão direito. Tô no Channel Rack aqui. Piano Roll. Então, é o que eu falo pra vocês. Às vezes você fala assim. Ah, pô. É muito difícil o software. Não é muita informação. Né? Tem muito lugar pra cair. Muito lugar pra cair no mesmo lugar. Então, eu acho que é informação demais. Entendeu? Então, assim, é meio chatinho. Então, vamos voltar de novo tudo aqui. A gente vai trabalhar só com o Piano Roll. Ó. File New. Quer salvar? Não quero salvar. Voltou do zero. Vou fechar aqui as coisinhas. Estão me atrapalhando aqui. Eu tenho toque. Sou louco. Eu tenho toque. Então, vamos lá. Vamos do zero. Eu vou adicionar a FPC. Bateria FPC já caiu na minha cara. FPC, tá aqui ela. Eu vou criar um rock. Então, eu vou pegar uma bateria aqui, ó. Tipo, vou nos presets, botão direito. Vou pegar uma bateria de rock kit mesmo. Demorando um pouquinho. Você vê que legal. O som dela é bem legal. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó. No Piano Roll. Entrar no Piano Roll. E já vou aqui, ó. Tudo bem que tá em padrão, mas depois a gente vai colocar no som aqui, ó. Então, ó. Eu vou colocar... Deixa eu ver. O... O... O metrônomo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Dois, três, quatro. Um, dois, três. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Vai parecer coisa do... Do Queen. We, oh, we, we rock you. Então, aqui, ó. Já tô com o lapizinho aqui, ó. E o bumbo tá aqui. Kiki, ó. Vou pegar o de baixo. Ó. E a caixa aqui, ó. Ó, que bacana agora. Eu já criei aqui. Já tem um ritmo aqui, ó. Então, o que que eu posso fazer aqui? Com o lapizinho aqui, você vai pegar o Command e o Control. E você vai, ó. Apertou o Control, ó. O que ele vai fazer? Ele vai... Ele virou uma ferramenta de seleção, ó. Posso selecionar só esse carinha. Posso selecionar isso aqui. Né? E com o Shift apertado, você larga o Control agora, fica com o Shift. Ó. Shift. O que que você vai fazer, ó? Shift, ele vai duplicar pra gente. Olha que legal aqui, ó. Eu vou tirar do Zoom aqui, ó. Ele duplicou. Vamos deletar aqui de novo. Deleto isso aqui. Ó. Command. Shift. Agora sim, ó. Ele... Né? Vou pegar todos esses caras aqui agora, ó. Shift. Você lembra o exercício que a gente fez lá da borboletinha? Da... É... Que a gente fez lá no After Effects? É a mesma santa coisa. Aqui tá copiando e colando, ó. Agora, pra não ficar também muito... Posso colocar um kickzinho aqui no meio, um outro aqui, ó. Ó, já deu uma outra vidinha, deu um outro lance, né? Né? E aqui é o seguinte, ó. Eu tô aqui, ó, ouvindo. Se eu quero ouvir desse compasso, eu venho com a mãozinha aqui, ó. E clico em cima aqui, ó. Ele já vai começar a tocar. Você vai apertar o Play aqui, ó. Se eu quero deste aqui, ó. Então, clico aqui, ó. Eu vou colocar um Chimbal. Ó, Chimbal Open Hatch é o aberto. Não, vou colocar o fechado aqui, ó. Closed Hatch, aqui, ó. Closed Hatch. Closed Hatch. E venho aqui. Então, agora eu posso fazer o quê, ó? Command, Control, Puxado, pelo Shift, ó. De novo, ó. Ó, de novo. E vamos lá. Aí tá criado um beatzinho de rock, ó. Colocar uma caixa a mais aqui, ó. Posso pôr outra aqui mais, ó. Outra aqui. Vamos ver como é que fica. Ó, fica no contra. Posso pegar um Open Hi-Hat aqui e colocar bem em cima ali, ó. Posso pegar tudo isso aqui, ó. Puxar pelo Shift. E aí, a gente vai criando aqui, ó. Vai indo, vai indo embora. Meu padrão, esse aqui tá ficando um padrão grandão, ó. Ó. Fechei aqui o Piano Roll, ó. Você pode ir adicionando coisas. Fechei. E a gente vem aqui no Arrangement, aqui, ó. Tem o Arrangement. E tá aqui o padrão criado. Né? Lembra, se você quer criar mais alguma coisa, clica aqui dentro. Você cai dentro do Piano Roll. Tá? Você cai dentro do Piano Roll e você... Aqui, ó. Puxar mais aqui. Isto. Vamos ouvir aqui, ó. Quero que continue aqui, ó. Só que a gente tá ouvindo pelo padrão, né? Vamos ouvir pelo som, né? Agora sim, ó. Então, tá criado. Isso aí é um loop. Aí você fala, pô, dá pra tocar alguma coisa ao vivo em cima disso? Dá pra encaixar coisas ali através daquele pad que você mostrou? Dá. Aqui, ó. Vamos pegar o pad. Já estamos aqui com a FPC, ó. Só ouvir. Posso colocar uns pratos aqui, ó. E bota pra gravar aqui, ó. Ó, ele entrou lá no padrão aqui, ó. Já mudou tudo aqui, ó. Você fala, puxa, ó. Mas tá muito repetitivo. Eu quero continuar o padrão aqui. Beleza. Então, ó. Apaga isso aqui. Você pode puxar mais aqui, ó. Vamos puxar até aqui. Você pode, ó. Clica duas vezes, cai dentro do Piano Roll. E você pode continuar. Você pode continuar a fazer outras coisas, que é o Bumble. Vamos ver aqui. Daqui, ó. Caixa. Aí. Deixa eu ver. E aí. Vou a Command aqui, ó. Puxei aqui, ó. E aí aqui eu posso até fazer uma virada de Bumble. Aqui, ó. E uma pratada aqui, ó. Tch. É... Isso é um chimbau, né? Aí sim. E aí você viu que aumentou aqui, ó. E aí, se você fechar aqui, ó. Ele vai... Vai fazer o loop. Então, gente, fica com esse Piano Roll, é a base de tudo. Vai ser através dele, ó. O Piano Roll, né? Como é que eu estou aqui, ó. Dá para entrar por aqui. Está bem aqui. Piano Roll. E por aqui também, tá? Botão direito. Piano Roll. Lembra que tem aqui o... Então, são coisas que são bem importantes, tá, gente? Então, é isso. A aula é só isso. E vamos para frente. A gente vai fazer coisas lindas que vocês não vão acreditar. Tá? Gente, beijo, valeu. Ah, para exportar, né? Só a última vez aqui. File. Exportar em MP3. Se eu quero exportar. Deixa eu ver se está em som. Está em som, ok. Área de trabalho. Tipo... Não sei, não coloquei o nome. Colocar teste aqui. Mas é isso, gente. Acho que... Sem problema. Área de trabalho. Rock. Teste. Salvar. Renderizou, exportou. E está aqui. Rock. Teste. Rock. Rock. Tá bom, gente? Beijo grande. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo.